A todos, a certeza de que em Cristo, tudo o que parece longe é perto, e de que na fé somos sempre presentes uns aos outros. De um modo muito particular, o agradecimento aos meus pais, irmãs, cunhados e sobrinhos que me quiseram acompanhar nesta celebração. O Senhor recompense a vossa amizade, o testemunho da vossa fé, o caminho que percorremos juntos e que devemos ainda percorrer, se Deus quiser.